Sim, alunos, hoje é dia de prova surpresa. Calma, você é nerd. Você não estudou? Necessário, somente o necessário. Então por que você está preocupado? Por quê? Quando eu vou fazer a prova? Eu fico tão confuso, eu entro em parafuso. Professora, você é muito má. Vocês não são o que eu pedi. Como assim? São frouxos e sem jeito algum. Enfim, eu vou buscar o resto da prova e já volto. Aí, eu tenho cola. Alguém quer? Cole mais, me mostre. Eu quero mais do que você. Cola? Vejo enfim a luz brilhar. Eu arrasei, eu já sei nada. Ei, você vai colar também com essa professora doida? Será que eu vou? Ninguém tentou. Na verdade, já tentaram. Mas ela pegou todo mundo que colou. Ei, não cole. Por que não? Por quê? Sempre a boa menina deve ser. Mas então, como que a gente vai colar sem a professora ver? Seremos rápidos como um rio. É, faz sentido. E aí, todo mundo preparado para colar? Eu passei a vida procurando emoção. Me sinto um pouco insano. A professora está voltando. Sério? Sim. Oi, cheguei. Eu vou entregar as provas e aí se eu ver alguém colando. Aham! Está colando. Direto para a diretoria. Mas professora, você é minha professora favorita. Sério? Que cara de pau. Diretoria. Ei! Amigo, estou aqui. Por que você está fazendo isso? Os seus problemas são meus também. Que bonito, hein? Os dois para a diretoria. Que todos saibam, lá vou eu. Aqui, diretora. Peguei os dois colando. Quero entender, conte tudo. Um colando com papel. E o outro foi bobão e veio junto. Oi? Minha mãe vai me bater. Não tenha medo, pare de chorar. Você não está brava? Ratuna Matata. Ratuna Matata? É, é o nosso lema. E o que isso quer dizer? Os seus problemas, você deve esquecer. Nossa, eu gostei de você, diretora. Eu não, preferi a outra. Eu só quero que você fale a verdade. As minhas intenções eram com o assunto. Acredito que sim, mas... Eu vacilei. Pois é, não façam mais isso, hein? Estão liberados. Livre estou, livre estou. Obrigado por estar comigo. Nada. Foi meio burrice, mas obrigado. Vou te dizer então, nada. Enfim, agora eu vou pra casa. Então, bom por que eu conto? Eu vou lá. Na, 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 na. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. 2, 3, 4. Vamos bagunçar é tudo. Vamos bagunçar é tudo. Vamos bagunçar é tudo. Já que aqui tá animado. Já que aqui tá animado. Já que aqui tá animado. Vamos bagunçar é tudo. Eu sei de dificuldade. Agora o ritmo é assim.